Olá meus amores, tudo bom com vocês? Eu sou a Yolanda Ferreira e este é o nosso canal Galim Pan Beleza Quem não me conhece, está passando pela primeira vez, este é um canal onde eu falo de perfume, de variedade Como eu sou profissional cabeleireira, já atuo nessa área há 8 anos, eu trouxe um amigo aqui, o Wagner Olá Wagner! Olá Vantan, tudo bem? Ele é diretor de expansão de uma empresa que está chegando agora no mercado Uma empresa que vai mudar a história da sua vida, você meu querido, minha querida, que está cansado de ver Trabalhar, trabalhar, trabalhar e ver o seu lucro ir pelo ralo, o Wagner tem uma palavra para você Olá meus amigos, o que eu quero apresentar para vocês essa tarde, né? Além de apresentar para vocês, eu vou estar falando sobre, olha só que lindo, é o folder da Adlux Aqui no Espírito Santo, né? Como eu sou diretor de expansão aqui no Espírito Santo, né? Eu tenho conhecido bastante tempo a Yolanda e além disso aqui, eu vou te mostrar mais o passo a passo Como é dentro aqui, ó, explicando Quanto produto tem, né Wagner? Isso, há bastante produtos São mais de 160 produtos aqui, tá? Para vocês olharem, é uma maravilha São produtos tudo de qualidade É uma empresa completa, né Wagner? É uma empresa completa, né? Olha só o catálogo da empresa, gente, que coisa rica Olha, eu já tomei muito golpe, eu já tomei muita pernada Mas eu entrei de cabeça nesse negócio Eu gostei Como se entra, Wagner, eu vou deixar ele falar Porque, né, ele sabe mais que eu Como é que a gente faz? O profissional fabuleiro faz para ganhar o desconto que Adlux oferece É cadastrando com a gente, né? Buscando com cada consultor entrando na franquia Já entra já com 398, tá? A preço de catálogo E na segunda compra já vem com 50% já de desconto, tá pessoal? Eu entendi Por exemplo, primeiro, os preços da Adlux são uns preços maravilhosos Ele é, essa empresa, é uma empresa que tem uma qualidade muito grande Eu tô aqui com os produtos, eu tô usando os produtos Ela tem uma qualidade muito grande Porque ela tem 15 anos, gente, que trabalha em São Paulo Ela tem uma fábrica muito grande E ela treina os seus técnicos, os seus funcionários Para dar o melhor de si Então, ela já tem um preço muito bom no mercado Quando você se cadastra, vamos supor que você paga X Aí, naquele dia, você traz esse X em produtos Preço cheio Porém, na próxima compra, o que você pode fazer logo após Você ter se cadastrado Você já compra pela metade Vamos trocar em miúdos Esse kit aqui Vamos supor Esse kit aqui São três passos Esse daqui, gente, é kit de cliente, tá? Porque a linha profissional é a linha grandona Eu não quis pegar porque é pesado Esse daqui é o Glow Hair Sabe? É uma linha de tratamento pro cabelo De reconstrução Então, vamos supor Você vai pagar R$150,00 nesse kit aqui Né? São produtos de 300ml cada A máscara e o shampoo E o termoativador Ele tem R$120,00 Mas aí você se cadastrou Você vai pagar R$150,00 Né? Quando você fazer sua recompra Você já vai pagar a metade disso aqui Pra sempre Pra toda a vida, tá? Ela tem uma linha muito boa De argila branca Que eu vou mostrar aqui rapidinho Pra vocês Né? Todo mundo já conhece Os benefícios da argila Esse kit aqui Do espaço Você paga R$110,00 Tá? Mas quando você se cadastra Você paga R$55,00 Segundo o poder das pessoas Que tem salão O conhecimento Esse daqui É bem parecido Com as duas marcas Mais famosas Que a gente tem aí Né? Eu não vou falar o nome da marca Pra não fazer marketing contrário Mas Você olha aí na internet As duas marcas Mais famosas Que a gente tem Pra salão de cabeleireiro Que você vai chegar No resultado desse daqui E o valor, gente É muito pequeno Wagner Tem óleo de argã? Tem óleo de argã, sim E eles são Tipo Todos assim Maravilhosos O cheiro é incrível Você sentindo aqui Né? Eu vou apresentando Maravilhoso Olha só Tem dois tamanhos Tem esse daqui Que é pro cliente De 10ml Um cheiro maravilhoso, gente E o de 90ml Que é pro salão Isso aqui, gente Uma gotinha Dá pra você fazer um cabelo enorme Tem também Com reparador de pontas Sim, como reparador de pontas Você também pode colocar na máscara E esse daqui E esse daqui O medic Gradual O smoothie O que é isso, Wagner? O smoothie Além de dar um brilho Intenso no cabelo Ele dá uma hidratação Mais tempo No caso Ele é um selador E esse é um finalizador Tá E ele tem 200ml Gente E tem 16 benefícios Depois vocês entram nos comentários Ou você procura saber Com o Wagner Que a gente vai deixar o contato dele No box de informação Pra vocês saberem mais sobre o produto Porque você sabe Minha memória do meu celular É muito pequenininha E o vídeo pode ficar muito longo Não pode ficar muito longo Olha só A sacola que você tem Quando você compra seus produtos Você sai assim Lá da loja Do CD Diretamente da franquia Né? Diretamente da franquia Também você pode comprar pela fábrica Direto? Também pode Comprar pela fábrica também Já tem Desconto Você se cadastra Ah tá Aí tem aquela coisa Aquela loja virtual também Isso Wagner E se você quiser colocar alguém Se você quiser beneficiar alguém Com isso Pra ganhar também 50% Como você Como faz? É só procurar quem indicou você Né? Pra cadastrar E É muito fácil Pessoal Aí Quando a pessoa se cadastra também Pra você também começar A ganhar uma renda extra também Ele se beneficia E você também Né? Beleza E outra coisa Gente Agora chegou onde eu queria É uma área que eu mais gosto Tem perfumes Esse perfume aqui Eles são Contratipos As fragrâncias São francesas São La de Mani Na França Como a maioria dos perfumes Que a gente conhece De grife São As Essências São de lá Esse perfume Ele tem de 22% A 23% De essência Que é o que faz o perfume Da Britney Spears Gente É a embalagem dele Da Chanel Até a cor Remete Eu apliquei Eu apliquei na minha mão Nossa É o Neulanda E o Neulanda É cadastrado E o Wagner Não é boa o Wagner E ela é inteligente Sim, exatamente É um consumo inteligente Né? Ela veio e entendeu o negócio Viu? Então E você pessoal Que ainda não é cadastrado Procura quem ainda Indicou Ou apresentou Pra você Isso Que no caso Eu e o Wagner Isso Exatamente Olha só gente É A minha memória curta Infelizmente Eu vou ganhar mais dinheiro Com a Adlux Pra mim comprar uma câmera Pra mim gravar meus vídeos direitinho Se gostou Se você gostou do vídeo Dê o seu joinha Vamos deixar as informações Da Mais Da Adlux No box de informação E você profissional Cabeleireiro Você que gosta de perfume Que é colecionador Que gosta de cheiro maravilhoso Se cadastre Pra você comprar O seu perfume mais barato Você que é revendedor de perfume Que é consultor Na área de perfumaria Compre também Pra você vender Porque Dá pra você tirar Um lucro legal E ainda dá pra você Fazer um preço bacana Com seus clientes Então Vamos ficar com a Adlux Vamos lá Então Lembrando aqui pessoal A gente não somos Vendedores Nem representantes Você vai colocar diretamente Da fábrica Da fábrica Nós somos um canal Pra você chegar até a fábrica Exatamente É um canal Pra gente Fazer uma Uma abordagem bem diferente Pra tudo E acompanha o nosso canal Porque você vai ver Muitos trabalhos Feitos com produtos Da Adlux Pra você ver Que a gente não tá mentindo A gente tá falando a verdade Quem já acompanha o canal Yolanda Ferreira Garimpando Beleza Sabe Que aqui mentira não entra Então Por hoje é só Um beijo Um beijo no coração De todos Fiquem com Deus Não esqueça de dar o seu joinha E de olhar lá no box De informações As informações E os contatos Que a gente vai deixar Dê um tchau pro pessoal Tchau pessoal Foi um prazer Tchau gente Muito obrigado Vai voltar mais vezes Ah vai voltar sim Com certeza Um beijo no coração De todos Fiquem com Deus Tchau